E aí galera do YouTube, eu vim aqui para poder falar sobre a meditação Vipassana Eu percebi que quando eu fui fazer meu primeiro curso de meditação, não tinha muita coisa na internet sobre português e tal Aí eu vim aqui para poder ajudar a galera aí, porque praticamente não achei vídeo nenhum sobre isso Não achei nada na internet sobre isso, muito menos opinião de alguém, alguma crítica, alguma coisa que alguém fez para poder divulgar A maioria do que tem é em inglês Bom, primeiramente antes de falar sobre a meditação em si, eu gostaria de pedir desculpa se a edição ficar errada Porque esse é meu primeiro vídeo na internet, então se ficar uma bosta, já sabe, paciência Bom, a meditação Vipassana é uma meditação, uma meditação óbvia A Vipassana é um nome que vem lá da época de Buda, que significa olhar, observar, ver as coisas como elas realmente são Para falar um pouco sobre a meditação Vipassana, eu vou ler aqui no conceito, no site oficial da meditação Vipassana Que é dama.org.pt, que é em português Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são É uma das antigas técnicas de meditação ensinadas na Índia Era ensinada na Índia há mais de 2.500 anos Como um remédio universal para as más universais, ou seja, uma arte de viver Essa meditação em si, no curso a gente entende que é uma meditação, é basicamente a meditação vinda de Buda mesmo A meditação original de Buda Todas essas outras meditações que a gente vê por aí, meditação transcendental e tal São ramificações dessa meditação Essa meditação que eu estou falando é a meditação Vipassana de Goenka Do senhor Goenka, que é quem realmente trouxe essa meditação Que difundiu mesmo, porque ela passou 2.500 anos Tipo, restrita a poucas pessoas, ou então com muita dificuldade de propagação Bom, eu fiz esse curso em Brasília Essa meditação que vem de Buda, o nome fala meditação Mas ao longo do curso você vai perceber que não é bem só a meditação Está mais com a filosofia de vida Porque como eu li, é o ato de ver as coisas como elas realmente são Sem gerar rancor, sem gerar felicidade Simplesmente acontece e é isso, acontece E você passa por aquilo sem gerar o Sankara O Sankara você vai entender no curso se você for fazer, se for a primeira vez Essa filosofia é basicamente o que eles tentam ensinar no curso Esses 10 dias, além de você ficar meditando o tempo todo, desde as 4 da manhã Com parada só para refeição e um pouco para descanso Você medita até... 9? Isso, acho que até 9 Você medita até 9 da noite, às 21 horas E toda noite tem um curso, um áudio curso em inglês, em português, em espanhol Independente de qual língua você fale Inclusive se você estiver vendo esse vídeo e tem mais habilidade em inglês do que em português Calma, você vai para uma sala separada e lá eles vão te dar a palestra É uma palestra gravada pelo próprio Goenka Que é o difusor dessa técnica Técnica, é técnica, mas não é só a técnica, é a arte de viver É a parte de ver as coisas como a manição e não gerar Sankara com elas Entendeu? É tipo isso Eles não acreditam em alma nem nada, mas pelo que deu para entender é isso É, deu para entender, né? Sobre a minha concepção, eu acho que antes de qualquer outra técnica que você aprenda de budismo De qualquer outra técnica de meditação Acho que você tinha que aprender essa técnica porque ela vem direto de Buda Então, não sei como ela conseguiu passar 2.500 anos sem nenhuma interferência Talvez porque foi pouco difundida Mas de certa forma, antes de você aplicar qualquer outro tipo de técnica de meditação Eu acho que seria interessante você fazer esse curso e entender como funciona a filosofia da meditação vipassana Uma outra coisa importante que eu achei no curso é que essa técnica de meditação Ela não é sectária, ela não depende de qualquer tipo de religião Cristianismo, sei lá, espiritismo, outro tipo de religião Inclusive o budismo O budismo, no caso, o budismo da Índia Ele vem com toda aquela carga de dogmatismo De influência folclórica, seja lá o que for Não é o que o Buda realmente quis ensinar quando ele trouxe essa técnica Pois é, parece que a técnica de Buda ao longo dos anos foi se desfazendo Foi se transformando em outras técnicas E acabou que diluiu a técnica verdadeira e virou o budismo Hoje o budismo da Índia com vários dogmatismos Virou uma religião E não é isso que ele pregava, o que Buda falava Buda trouxe algo que não era de religião e acabou se tornando religião Percebe-se que ele acabou virando um santo Alguma coisa que... inalcançável Alguma coisa que você nunca chegará lá Como se fosse Jesus hoje É o filho de Deus e você nunca vai chegar a ser isso e tal Mas percebe-se que nessa meditação Vindo direto Como eu disse, vindo direto de Buda Pra gente, tudo cru, sem nada no meio Percebe-se que o que ele quis ensinar Era praticamente uma ciência É uma ciência onde você aprende Praticamente por parte da experiência É quase um princípio da descrença Que é aplicada na Conscienciologia Onde você não acredita em nada nem em ninguém Vai lá e experimenta É você, é isso mesmo Esta é a sua realidade É o que eu falo no curso Esta é a sua realidade Você vai, experimenta de acordo com a sua concepção Com a sua realidade sem criar rancor Sem criar mágoa Sem criar a felicidade se a coisa for boa Enfim, dá pra perceber que você não gera nenhum tipo de emoção E que é basicamente uma ciência mesmo Porque está tratando da realidade do que você é Se você está sentindo uma dor Se você está lá meditando lá, sentado E você sente uma dor Fica quieto Deixa a dor passar Ela vai passar Ela vai passar Se você for fazer esse curso Calma Não desista no terceiro dia Nem no segundo dia Nem no quarto dia A dor vai passar Calma Tá? Voltando a técnica Como eu já falei um pouco dela Que é pra você não desistir Nos três primeiros dias Porque é foda É difícil Mas vai com fé que você consegue Então voltando a técnica Como eu já disse É um curso de imersão Você fica lá dez dias E esses dez dias Você fica lá sem conversar Silêncio Vota silêncio Você não pode falar nada A única pessoa que você pode falar Com o seu gerente Masculino Que lá vai ser dividido Entre homens e mulheres Homens pra um lado Mulher pro outro É Dez dias de carência Meu amigo Vai ficar dez dias louco Você vai ficar dez dias louco Dez dias louco Você vai ficar com dez dias em silêncio Sem falar com absolutamente ninguém A única pessoa que você vai poder falar É com o seu gerente E com a professora Seu gerente pra casa De algum problema no banheiro Algum outro problema Se você estiver ficando doido Querem sair de lá Ela vai te ajudar E tal E a professora É quem vai tirar realmente Suas dúvidas Porque ela é a mais experiente Que tá ali Geralmente vai ser uma senhorinha Um senhorzinho Não sei No meu caso Das duas vezes que eu fiz Foi só mulher Então se tiver um homem na parada Eu não sei Pode ser que lá no Rio de Janeiro Que é onde é a sede O Oxo esteja lá Vai saber né De qualquer forma eu não sei inglês Então Tanto faz pra mim Tudo bem que as pessoas Assustam quando se fala Nossa Dez dias de silêncio Não sei o que lá Mas lá pro final Você vai perceber Que esse silêncio Realmente é importante pra você Porque o que você passa lá dentro Se você ficar falando pras outras pessoas No meio do curso Vai te dar um problema Você fica pensando naquilo Nossa Fulano teve uma vibração no corpo Fulano teve um calafrio Fulano teve Uma dor diferente Sentiu Sentiu Suas energias Vibrando E não sei o que lá Não sei o que lá Enfim Lá pelo nono dia Pro décimo Você vai perceber Que realmente Somente no décimo Você vai perceber Que o silêncio Realmente valeu a pena Você vai falar assim Porra O que eu passei É realmente o que eu passei Até porque É impossível a gente conversar De qualquer outra forma Verbal Não verbal Telepaticamente Talvez telepaticamente não Mas é impossível a gente Conversar sem mentir E lá Um dos princípios Além de não matar De não fazer De não Ter conduta sexual Não equilibrada Além de ter essas De ter essas coisas Você também não pode mentir E cara Não tem jeito De você conversar Sem jogar uma mentirinha Pequenininha Aquela mentirinha Ah, mas eu não tô mentindo Mas tá aumentando Acontece Você sabe Você sabe Você tá vivendo aqui no planeta Se você tá aqui Você sabe Você sabe Sabe, né Então E pelo fato De você ter sensibilidade Diferente De outras pessoas Porque Até porque ninguém Teve uma vida Idêntica De outra pessoa Em algum momento Da vida Teve alguma Carga energética Alguma coisa emocional Diferente da sua Então não tem como Você falar pra mim Que a sua sensibilidade É idêntica Da outra pessoa Você pode sentir Mais ou menos A mesma coisa Mas ainda não Mesmo assim Não é a mesma coisa Cada pessoa No universo Segue um caminho Diferente Essa é a lei Da natureza Não tem como Você seguir o mesmo Caminho Da outra pessoa Idêntico E mesmo se isso Acontecesse Você ainda tem o lapso temporal Que é diferente Então não tem como Você falar pra mim Em mundos paralelos Tá Se você me falar Que é em mundos paralelos Tá Mas vai ser em outro mundo Paralelo Entendeu Tá pra lá Então essa parte É importante Porque você vai entender Que pelo fato De você não conversar Você não compartilha Com ninguém Sua experiência Pelo menos Até terminar o curso E você aprofunda Na sua experiência Entendeu Não tem como Você acaba aprofundando Seja ela Grosseira De dor Sutil Cada pessoa Tem Tem o seu nível De sensibilidade Energética Ou não Seu nível De racionalidade É diferente Seu nível De compreender O mundo É diferente De acordo Com as suas Experiências De vida É que você Vai Definir A sua Realidade Tem outra Coisa Que os novatos Geralmente Sentem uma dificuldade Em compreender Que é Por que que é reservado Doze dias Doze dias Se são os dez dias Por que que No total Se conta doze É assim Porque é dez dias Pra vocês que estão vendo aí Tem o primeiro dia Que é o dia que você chega Você vai chegar Provavelmente de tarde Aí tem o primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo E o décimo primeiro Você vai embora Então fica assim É Aqui no primeiro dia Você Chega Se instala Tem uma Audio aula De introdução Sobre o que é A técnica E aqui mesmo Já começa O volto de silêncio Aí tem os dez dias E aqui É o último dia De manhãzinha Você vai ter Como a gente acorda Quatro horas da manhã Então de manhãzinha A gente vai ter A meditação tradicional Um vídeo Um áudio aula Explicando Explicando Como que eu vou levar Isso pra vida Mas de qualquer forma A gente já compreende Que é pra levar Isso pra vida Mas mesmo assim Eles reforçam O tempo todo Que é pra poder Fixar mesmo A técnica Empregada na meditação É a técnica São duas técnicas De meditação Do primeiro Ao terceiro dia É a técnica De meditação Anapana Técnica de meditação Anapana Em que você Você se concentra No primeiro dia Na respiração No segundo dia Você se concentra No nariz No terceiro dia Você se concentra Mais no ponto Bem aqui Bem no ponto Do nariz Enfim Pra você ficar Ficar bem sensível E ter sensações Sempre sutis Mesmo que as sensações Grosseiras Estejam presentes A gente aprende A ignorar Elas E presta atenção Sempre nas sensações Sutis Porque é ela Que vai ter o melhor Efeito O vídeo Deu uma picada O que eu estava falando É que Você vai fazer A técnica De meditação Anapana Afim de você Ficar cada vez Mais calmo Você está Com aquela turbulência Na cabeça E Isso te atrapalha Então Lá você vai aprender Com essa técnica Primeira respiração Você fica mais calmo Pelo menos Toda técnica Que eu conheço De meditação Ela Realmente Trata Primeiro Da calmaria Primeiro Você se concentra Na respiração Então você vai ficar Mais calmo Lá dentro Vai respirar Esse é o primeiro dia Depois tem o segundo dia Que vai aprofundando mais O terceiro dia Que vai aprofundar mais Ainda E Você vai perceber Que realmente É importante Esses três primeiros dias E também tem a parte De que você vai Aguçar sua mente Porque Como você vai se concentrar Aqui No terceiro dia Você vai se concentrar Aqui Você vai ficar Mais Cada vez mais Afiado Que é pra Quando vir a meditação Vipassana Você conseguir Realmente Ter um bom proveito Você vai perceber Que nos Dois primeiros dias Nos três primeiros dias Nos três primeiros dias Você vai perceber Que É impossível Você limpar a mente Você vai perceber Que realmente Foi importante E ainda é importante Esses três primeiros dias De Meditar só na pana Não é desperdiçado Não é desperdiçado Realmente É importante Esses três primeiros dias E mesmo assim Você ainda vai perceber Que ainda não vai ser O suficiente Você vai Dar aquela sacada Que você vai precisar Ficar mais um pouco Na meditação na pana E ainda E ainda Já acabou o tempo Agora é a meditação Vipassana Por isso que é indicado Eles vão te indicar lá Sempre quando puder Fazer um curso De meditação Vipassana De dez dias Pelo menos Uma vez Ao ano Depois que você passar Esses dois primeiros dias Que são os dias mais De maior sacrifício De Você fica louco Querem ir embora Querem quebrar paredes Você fica puto Com todo mundo Se você conversar Com alguém Só de você olhar Para a cara de alguém Para começar Você já não pode Olhar para a cara de ninguém Mas só de você olhar Para a cara de alguém Assim Ou então Ver qualquer coisa Você já fica nervoso Porque Sua mente não está adaptada Àquilo E é um choque Você estar no mundo Se divertindo Indo para a festa Sempre com música no ouvido E lá tudo silêncio Realmente é um contraste Muito grande Sua mente vai ficar louca Para ir embora Mas segura a onda Apelo no dia Você vai perceber Que realmente é importante Enfim Lá pelo terceiro Pelo quarto dia Você começa a ficar mais calmo Ou pelo quinto Pelo sexto Ou pelo segundo Ou pelo terceiro curso Pelo quarto Pelo quinto Depende do Como eu disse Depende do nível Que você tiver Na sua carga evolutiva No seu caminho evolutivo A dor Vai começar a passar um pouco Mas não muito Você ainda sente Só que você aprende A ignorar Lá pelo terceiro Pelo quarto dia Você aprende A ignorar a dor No meu caso Foi no primeiro curso Mas teve gente Que me contou Depois Que a dor foi passar Lá pelo sexto dia Pelo sétimo dia Depende do nível evolutivo Da pessoa Eu mesmo não senti Muitas sensações sutis Tive poucas Muito poucas Em comparação Com o pessoal Que teve lá Mas também Teve gente Que estava atrás Que teve muita dificuldade Com a dor Até o sexto dia Não conseguia concentrar Até o sexto dia Já no quarto dia Começa a meditação Vipassana Lá na segunda metade Do quarto dia Que é você Sentir suas sensações Todas as suas sensações Do corpo Parte por parte Como o curso vai ensinar Não adianta eu falar Que agora Você precisa de lá Para entender Como funciona Mas falando por cima Ela é a Meditação principal Você vai ter Seis dias Para trabalhar Ela Porque são Três Da meditação Anapana E seis Da meditação Vipassana Que dá nove E o último dia É para conversar Eu vou explicar Ainda lá no final O motivo Dessa De liberar Para conversar No último dia Ah É lá no último Dia de Anapana E no começo Da meditação Vipassana Que é que você vai Provavelmente Você vai começar A ter Algum tipo de intuição Em relação a resolver Algum problema Da sua vida Não é você Que vai querer Eu quero resolver Tal problema Por exemplo Eu quero resolver Tal problema E aquele problema Que vai ser resolvido Não Lá não funciona assim Não Lá você senta Fica de Fica de Sentado Independente Se você quiser Levar um banquinho Você pode levar Você fica lá Sentado assim Bonitinho Com a mente limpa Observando as sensações Daí de repente Você tem uma intuição Para resolver um problema Às vezes não é o problema Que você quer resolver Que está te incomodando mais Mas é o problema Que é para você resolver Naquele momento Parece meio Religioso Meio dogmático Isso mas Não tem como Não adianta você Colocar alguma Alguma prioridade De algum problema Para resolver Lá não funciona Desse jeito Você limpa a mente E o seu mentor Seu anjo da guarda Seja quem for Que você ache Que esteja na sua guarda Vai te mandar Aquela intuição Para você poder Resolver tal problema Repetindo Não tem prioridades Lá é o que é importante Para a sua vida Não adianta você querer Resolver um problema Às vezes Um problema de emprego Algum problema mundano Sendo que O importante Para você Naquele momento Não é aquilo Às vezes Você precisa passar Por aquele problema No emprego Depende do momento Evolutivo da pessoa Dessa segunda vez Por exemplo Eu cheguei lá Muito ansioso Eu só fiz duas vezes E dessa segunda vez Como eu cheguei lá Mais ansioso Por querendo mais Mais coisas Sutis Eu não tive Muitas coisas sutis Tive algumas Mas não muitas Ficou Tipo assim Vamos dizer que ficou devendo Mas o que ficou devendo Foi da minha parte Porque eu fiquei pensando demais Que ia ter mais coisas Cada vez melhores Fazendo totalmente o contrário Do que a meditação ensina Que é você não criar Não criar expectativa Não ficar sonhando Com o futuro Não ficar sonhando Com o passado Você se concentrar No momento E eu não Já fui Com expectativa Por isso que é muito importante Você chegar lá Sem expectativa Chegue lá Sem expectativa Pelo amor de Deus Não vai chegar lá Com muita expectativa E você vai sair do curso Desse opcionado Não Não acontece desse jeito Melhor você não ter expectativa E sair surpreendido Do que você colocar Uma expectativa Um algo mais Querendo algo mais E sair de lá Pior do que era Para você sair Foi o meu caso Tive poucas intuições Mas sair Em comparação Com a outra vez Com a minha primeira vez No ano passado Foi A minha primeira vez Foi boa A segunda vez Foi regular Eu achei que ia ser melhor Nesse ponto que pega Como eu achei que ia ser melhor Torou logo aí Já limitou para mim Mas repetindo O que você precisa entender É o que a técnica Que você está aprendendo lá É para você levar Para o dia a dia Independente do que seja Você vai ser aquela pessoa Serena Sem julgamentos Seja positivos Ou negativos Seja positivos Até Se você tiver uma sensação boa Durante a vida Você tem que pensar Aquilo vai passar É passageiro Vai passar Não adianta você querer se apegar A aquilo Vai ser pior para você Eu me apeguei No futuro No meu caso Eu me apeguei As possibilidades de existir Algumas coisas boas Nessa minha próxima meditação Tudo bem Me apeguei Fui lá Fiz o curso E não foi a expectativa Fiz errado Fiz tudo bem Mas tente não fazer isso Tente não gerar expectativa Mesmo que seja para o curso E mesmo que seja para a vida Lembrando que eu estou falando Da Vipassana Como uma filosofia De vida Independente de sectarismo Independente de religião É uma filosofia De vida Você pode muito bem Ter a sua religião E ainda Ter essa filosofia De vida para você Essa filosofia ética Que é muito importante Você não julgar As outras pessoas Não julgar Até uma pedra Que você chutou na rua Você chutou Tudo bem Aconteceu Vai passar Isso é passageiro Esse fato de não Você não gerar julgamento Seja no agora Seja no futuro Com expectativas Seja no passado Com as lembranças Não é legal Agora voltando A técnica de novo São 10 dias Que você fica lá dentro 3 são para a napana Que é para você Concentrar em si mesmo E acalmar Do quarto dia Ao nono dia Você faz a meditação Vipassana E no décimo dia É aberto para conversas É Você fica lá um dia Só para conversar Mas de qualquer forma Esse dia é muito importante Pelo fato de você Não sentir o choque Com a realidade Aqui fora Você acaba entrando Você acaba entrando Tanto dentro De si mesmo Que você Vira praticamente Um monge Você vai perceber A real importância Disso No último dia Quando você for voltar Para casa Para o seu trabalho Você vai perceber Você vai perceber o impacto Daquilo que você Vai levar para a vida Realmente Se você teve Alguma coisa De importante Lá dentro Pelo menos Pelo primeira semana Pelos 3 primeiros dias Você vai sentir o impacto Daí você vai entender A real importância De ter o primeiro De ter o último dia De conversa Só para tagarelar mesmo Vai ter meditação Em algumas horas Mas você vai perceber Que a conversa Paralela mesmo Aquela conversa Que a gente conhece De sala de aula Que o professor Manda Calar E a conversa Continua Tem essa conversa Lá dentro Mas é uma conversa Saudável Lá dentro Vai ter gente Vai ter estrangeiro Vai ter maconheiro Vai ter ayahuasqueiro Vai ter gente da yoga Gente da umbanda Vai ter Gente católica Gente judeu Budista Enfim Vai ter muita gente Legal lá dentro E você vai conhecer Nesse dia No décimo dia E o último dia Que é o décimo segundo dia O dia de você Vim embora para casa Contar as experiências Para quem for Ou não contar Dependendo de quem você seja Dependendo do grupo social Que você esteja Às vezes você nem conte Mas de qualquer forma Você vai levar isso para a vida Não tem como não levar Pelo fato de Você ficar mais dentro De você mesmo Você vai ficar um pouco mais calmo Eu mesmo Que sou muito ansioso Fiquei mais calmo Fico mais tranquilo hoje Consigo me controlar mais Eu que brigava com a minha irmã Brigava com a minha mãe aqui em casa A sair no tapa mesmo Agora A gente ainda briga Mas não é no tapa mais Já está melhorando Entendeu? Agora dessa vez Dessa segunda vez que eu fiz Agora a gente já nem briga muito mais E daí vai Você vai fazendo os cursos Vai fazendo E vai percebendo A real importância Aí você pega e me fala assim Ah, mas eu não brigava Eu não brigo com fulano Eu já não brigo com meu irmão Eu já não brigo com meu chefe A questão não é só brigar A questão é você guardar aquilo Às vezes você pode não brigar Mas como você guarda aquilo Você está guardando É mental Você pode não estar jogando para fora Você pode não estar se expressando De modo verbal Mas você está se expressando De modo mental E isso acaba prejudicando você mesmo Inclusive lá dentro do curso Tem gente indicada por terapeuta Que vai lá Ou seja Realmente você consegue acalmar em si mesmo Percebeu? Não tem como não mudar Pelo menos nos três primeiros dias Depois que você sair de lá Você vai perceber esse impacto Bom para a sua vida E também tem outra coisa Que é compartilhar Aquilo que você experimentou Lá dentro Cara, é sensacional Você Tá ali Todos que estão ali Foram vitoriosos Lá dentro não existe aquele padrão social De Ah, para você ganhar Outro tem que perder Aquele negócio de futebol Ou seja De campeonato Onde Para um ganhar Dezenas tem que perder Lá não existe essas coisas Ou mesmo que seja Nas Olimpíadas Onde para um ganhar Muitos tem que perder Você tem que vencer vários Entendeu? E lá Não tem esse tipo de competição A única competição Que você tem É com você mesmo Então Todos lá Que chegaram ao décimo dia São vitoriosos Todos lá estão felizes Por essa vitória Não existe um perdedor Lá dentro Praticamente festa É maravilhoso Eu Eu particularmente Achei o máximo O décimo dia Tá A primeira vez que eu fiz Eu virei à noite Conversando Trocando ideia Com o pessoal De tudo quanto é lugar Do Brasil Do mundo É Eu mesmo Acho Fenomenal Você conhecer As outras pessoas Que estão ali Trocar Uma experiência De trocar Algo em comum Que vocês passaram É Espetacular Não tem como expressar Pelo menos Pelo menos Em palavras Bom É isso pessoal Provavelmente Esses vídeos Ficam a bosta Não sei com quantos minutos Já tá Então de qualquer forma Peço desculpa Se ficou Alguma coisa sem passar Se ficou alguma coisa em branco Eu fiz um roteirinho aqui Mas Meio Ficou meio Meia boca Provavelmente eu faço Algum outro vídeo A respeito Se eu fizer Eu vou deixar Por aqui Algum quadradinho Se eu tiver vendo Algum quadradinho Tá Que se você não tiver Nem precisa de procurar Porque eu não fiz Vejo vocês No próximo curso E Namastê